Música Essa sou eu cantando música de fecha junina Por que que você tá assim? É, porque eu fiz agora maquiagem de festa junina Festa junina, festa agostina, festa outubrina, festa dezembrina O que que você quiser, meu amor Você pode dar sua maquiagem aonde você quiser Não é porque você vai pra festa junina Que tu vai dar uma palhaça pra botar um blush marcado Parecendo uma palhaça Você pode botar um ciro puxiço, caprichar no batonzinho Fazer uma maquiagem bonita Então eu acho também que as cores que você vai usar na maquiagem Vai muito do xadrez que você vai usar, né Essa blusa que eu tô usando aqui, ela é azul com os tons de roxo, né Rosa, sei lá, bordô Acho que eu sou meio daltônica Eu acho que eu fiz uma maquiagem inspirada nesse xadrez Que eu amei, amei, amei E espero que vocês tenham gostado Não vou ficar falando muito não, senão eu falo muito, falo muito, falo muito E eu quero gravar mais vídeos Vamos começar Vamos começar, senão a gente não termina, né Qual frase que eu vou usar? Ah, claro que é o da NYX, né Eu tô apaixonada por esse primer Ele é da corzinha branca, tá Eu vou passar em toda a pálpebra Ele que vai ajudar a pigmentar a sombra Até embaixo da sobrancelha E rente aos cílios inferiores Porque a gente vai usar sombra aqui embaixo, entendeu Então a gente precisa que o pigmento ali Agora com o pincel de sombra Eu vou usar esse rosa aqui Que ele é um rosa bem pink, tá vendo Esse aqui é da palheta BH Cosmetics Que eu adoro Só um pouquinho, tá vendo E aí a gente vai marcar em cima do côncavo O que eu gosto desse pincel aqui é que ele tem a parte de sombra de precisão E tem a parte que é de sombra, mas é mais pra esfumar Então eu vou usar essa outra parte agora já pra ir esfumando a sombra Subindo Ah, que coisa bonita Ó, pegou um pouco da parte da pálpebra móvel E acima do côncavo Calma que não vai ficar assim não, tá Agora a gente vai usar da mesma palheta Esse azul mais escuro aqui Esse aqui Com um pincelzinho de precisão E a gente vai marcar o cantinho Trazendo pra dentro Olha que coisa bonita Agora a gente vai esfumar pra não ficar assim, né Pra dar uma suavidade e misturar as cores Pra poder ficar esse azul mais claro aqui Que depois a gente vai passar glitter Eu vou usar esse azul aqui Que ele já tem um pouco de brilho, tá vendo Desde o início até o meio Misturando com as outras cores Com esse mesmo azul Eu vou usar aqui embaixo Gente, os cílios inferiores Sem fazer caca igual eu fiz aqui Vamos tirar um pouco do excesso com o cotonete Agora pra iluminar o cantinho da sombra Eu vou usar um pigmento da NYX Esse aqui é o 03 Que ele é branquinho, tá vendo Vou usar com um pincel bem fininho E um bem pouquinho Agora com um pouco de sombra preta Na verdade eu vou usar o marrom Que é quase preto Da Naked Basics Quase preto, né Ó Preto pra mim isso aqui Com um pincel bem fininho Eu vou esfumar minha linha d'água Já preparou a linha d'água Pra receber o lápis Então agora eu vou usar o lápis preto Eu vou usar esse aqui da Urban Decay 24 barra 7 Que é pra ficar bem preto Agora com a Naked Basics também Eu vou usar essa terceira cor aqui Que é W-O-S W-O-S Cadê o pincel? Esse pincel some que é uma beleza Ó Eu vou usar um pincel gordinho Esse aqui é da Dylos É um pincel gordinho Eu vou iluminar embaixo da minha sobrancelha Agora vamos fazer o delineado, né Vamos fazer o delineado Porque maquiagem sem delineado não é maquiagem Eu sempre uso o delineador Black Track da MAC Mas hoje eu não vou usar Eu vou usar o da L'Oreal Que eu amei Tô apaixonada por esse delineador, gente Agora eu vou fazer um delineado bem grosso Porque como eu usei um cílio puxiço bem poderoso Se eu não fizer um delineado grosso Não vai aparecer Então capricho no delineado Seguindo a linha d'água puxa o risco Se concentra, deixa pra piscar depois Não tem a vida toda pra piscar Tu não vai piscar na hora de fazer o delineado, né Cílio puxiço Ó, poderoso esse da Forever 21 Eu vou cortar um pedacinho Porque eu achei ele muito grande Ó, só a pontinha Ó, a outra pontinha colada aqui Ó, só a pontinha Porque tá muito grande Muito importante Antes de botar o cílio puxiço Eu esqueci de falar pra passar a máscara Pra você não estragar o seu cílio depois Vamos aplicar o cílio poderoso Começa pelo meio E ajeita os cantinhos Aí se você for apertar o cílio puxiço Porque sem deixar secar Ó Caga, tá o dedo todo Pra dar um toque, um brilho Eu vou usar o glitter da NYX Que ele já vem com o aplicador Foca a câmera Só na parte do azul mais claro Ó o tapete do periquíto Mas é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado da maquiagem Não é porque você vai pra festa junita Que precisa de dar uma palhaça, né? Essa é uma brincadeira que a gente fez Olha só quem tá participando Raca Minelli Bruna do Paz pra Feminice Renata Davis Priscila Paz do Passando Blush E a Karen do Ebeleza Tá vendo? Você não precisa só se inspirar na minha maquiagem Se você não gostou Achou que tá muito bruxa de 71 Vai ter a Raca pra você se inspirar Vai ter a Bruna Vai ter a Karen Vai ter a Priscila Vai ter a Renata Vai ter... Vai ter o Brasil inteiro Fazer um tutorial de maquiagem Se quiser falar comigo Me segue no Instagram E no Facebook Facebook.com Barra é do babado Tá bom? Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima